Olá! Salmo do terceiro domingo da quaresma, ano A. A partitura está em Ré menor e eu estou executando em Lá menor. Vou mostrar a partitura com a cifra no final. A voz do Senhor, hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz, a voz do Senhor. Vinges o tempo de alegria no Senhor, aclamemos o rochevo que nos salva. Ao Seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz, a voz do Senhor. Vem, te adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque é o nosso Deus, nosso pastor e nós somos o Seu povo e Seu rebanho. As ovelhas que conduz com Sua mão, hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz, a voz do Senhor. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis o coração como em Meriba. Como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras, onde não fecheis o vosso coração, Mas ouvi a voz, a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz, a voz do Senhor. Sequência do refrão logo abaixo nos comentários. Apesar de terem visto as minhas obras, não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor.